Tchim, tchim, mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Diz por que que a gente é assim Agora fica comigo E não te esfruta de mim Vê que ao menos me encolhe Mas não me machique assim Carivage nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem grama e sem grama Por que que a gente é assim Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem grama e sem drama Porque a gente é assim Você tem exatamente Um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby Pra me devorar Pra me devorar Mais uma tosse A noite nunca tem fim Diz por que que a gente é assim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos coma Sem grama e sem drama Porque que a gente é assim Porque que a gente é assim É